FUTBALL KINGDOM FUTBALL KINGDOM TRIAL EDITION FUTBALL KINGDOM FUTBALL KINGDOM Vocês estão vendo aí a escalação Escalação daquela época que o Brasil Era o Brasil, né? Metia medo na galera Aquele time, aquele esquadrão E o que eu acho interessante Volto a dizer que eu me lembre Que eu me lembre Esse FUTBALL KINGDOM É o único jogo Que vocês estão vendo aí o estádio Esse é o antigo Maracanã Com fosso É o antigo Maracanã Perfeitamente recriado Com fosso e tudo Vocês vão reparar quem foi no Maracanã Como eu fui, Flamengo e Marta Vocês vão ver Vocês vão reconhecer que é o Maracanã Você pode ver a geral ali Ó É um negócio Cara, é muito É muito icônico você ver Você ver esse estádio, cara Porque pra mim Tudo bem, o novo Maracanã Ah, tá bonito Mas eu acho que o Maracanã Perdeu o charme depois Que agora que não é mais o Maracanã É o estádio europeu Então, pra mim Eu achava que o Eu acho que a mística do Maracanã Se acabou, infelizmente Mas Vocês estão vendo aí Que as escalações Eram todos oficiais Eram todos oficiais Não é porque está em inglês Ah, não É porque botaram o patch Com o nome certo Não Vocês estão vendo Inclusive pelo Pelo Rivaldo ali Que era As escalações todas Eram originais Meu O jogo É muito bem feito A movimentação dele Era maravilhosa Ele tinha um Um sistema Que Ficava uma setinha Uma mirinha Na frente do jogador Mostrando aonde Você ia passar E tal Aqui eu desabilitava Não gostei de jogar Aqui eu habilitava Sempre desabilitava Mas A movimentação dele É ótima É ótima Ótima Muita gente reclamava Que talvez ele fosse Um pouco rápido demais E tal Outros não Outros dizem que a velocidade Dele é perfeita Pela movimentação Pelo estilo Solto dos jogadores Em campo Então Chega a ser Chega a ser Chega a ser Dá uma tristeza A gente lembrar Que a Nanko Pode ser A Nanko Não levou Esse jogo Pra frente Não trouxe Pro ocidente Não ficou preso No Japão Vocês vão reparar Aí na movimentação Do jogo E tal O jogo realmente É muito 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 bem feito E eu pra voltar A jogar Eu consegui Essa versão Pateada Aí eu voltei A jogar Voltei A jogar Fui me Reacostumando Com o jogo Vocês vão ver Lembrando Se o jogo Foi lançado Se não Me falha A memória Eu acho Que O juiz O juiz Não era Outra coisa O juiz Não era Aquele Mudão Fez Falta Feia Ou Era Amarelo Ou Se for Bastante Feio Como essa Falta Por trás Fora Era Era expulsão Na hora O sistema De bater Falta Também Era muito Legal Só que Eu me Confundi Eu toda hora Me confundi Achando que era Um E que a bater Era o outro Porque Eu esquecia De olhar Ali o Nomezinho O númerozinho No jogador Tal Mas Era tudo Muito bem Feito Muito bem Arrumado E Realmente Não há Não há Explicação Por que Que a A Namco Decidiu Parar Decidiu Fazer Esse Jogo Apenas E Não Trazer Ele Para o Ocidente Não Não Tem Não Tem Explicação Lógica E outra Talvez Tenha passado Despercebido Muita Gente Esse Jogo Porque Esse Jogo Ele é Em CD Ele é Em CD Então Se você Quisesse Jogar Você Tinha Que Transformar Ele Em DVD Fazer Uma Transformação Em DVD E tal Para ele Rodar E Lembrando Que nem Todos Os jogos Antigamente Funcionavam Com essa Transformação E Muita Gente Também Não Sabia Fazer Então Era Muito Complicado Entendeu É Realmente Muito Jogo 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 Do PS2 Em CD Passos Percebido Até Tem Engraçado Que Tem Gente Que Fala Para Mim Que Não Jogou O In Eleven 5 O O Eleven 5 É Do PS2 Mas Ele Era Em CD E Ele É Um Dos Que Eu Tentei Transformar Em DVD Várias Vezes E Não Consegui Eu Só Consigo Jogar Ele Hoje No Por Cá Do OPL E Ainda Se Dá Um Probleminha De Áudio Não Então Roda 100% Já O Futebol Kingdom Não Futebol Kingdom Hoje Eu jogo Ele Pelo OPL Pelo USB Ele Roda Funciona Perfeitamente Ele Funciona Perfeitamente Ele Não Dá Um Probleminha Mas É É Interessante Realmente É triste Às Você Ver Um Jogo Dessa Qualidade Se Perder Porque Pensa Comigo Se Esse Jogo Vocês Imaginam Naquelas Épocas Que O N-11 Reinava Que O FIFA Também Disputava Vocês Imaginam Imaginem Se Esse Jogo Tivesse Sido Mais Conhecido O Meu Irmão Por Exemplo Ele Adora Esse Jogo Adora Ele Chegou Uma É Para Gostar Mais De Do Que Do Próprio N-11 Porque Realmente Ele Esse Jogo Privilegia Um Pouco A Quem Tem Um Pouco Mais De Calma Para Jogar Porque O Un-11 Sempre Foi Correria Sempre Foi Vambora Vambora Esse Você Pode Cadenciar Mais A Movimentação Dele É Muito Boa Ainda É Muito Boa Você Demora Um Pouquinho Para Acostumar Você Pode Demorar Um Pouco Para Acostumar Com Com Os Controles Mas Os Comandos São os Mesmos Divinia Leve Os Comandos São os Mesmos Divinia Leve Então Não é Aquela Demora De Costume Agora Toda Vez Que eu Jogo Eu Gosto Jogar Nesse Estádio Tenho Vários Estádios Mas É Muito Legal Você Ver O Maracanã O Antigo Maracanã E É Muito Só Faltou Para Ficar Perfeito Só Faltou A Rede A Rede Véu De Noiva Que A Rede Do Maracanã Não Era Quadrada Assim Detalhe Reparem Na Redinha Quando A Bola Bate Nela Que Coisa Linda A Rede Do Maracanã Era Véu De Noiva Era Aquela Triangular Sempre Foi Era Aquela Triangular Até Isso Acabaram Com Antigo Maracanã Não Sobrou Nada Só A Casca A Rede Do Maracanã Sempre Foi Véu De Noiva Então Era Era Você Jogar Nesse Estádio Aqui Você Reparar Ali A Geral Você Ver O Fosso Ali Cara É Muito Para A Que A A A A A Que A A Clássico Maracanã Poxa É É Muito Absurdo Agora Eu volto A dizer Realmente É Não É Hoje Se Alguém Quiser Eu Vou Ver Se Eu Upo Essa Imagem Para Postar Algum Lugar Não Sei Quem Quiser Jogar Cara Eu Recomendo Eu Já Achei Muita Pérola Boa De Jogo De Futebol Do PS2 Como O Fantasista Que Também Eu Fiz O Vídeo Tá Aí No Tá Aí No Canal E Tem Esse Jogo Aí Tem O Futebol Kingdom Que Existiu Existiu Feito A Própria E Isso É Só No Japão Esse Vai Ser O Próximo Vídeo Futebol Que Eu Fizer Vai Ser Ele Existiu Um Jogo Que Quase Misturou As Duas As Duas Ficou Ficou Bem Legal Também Mas Esse Futebol Kingdom Vocês Podem Reparar Onde Vocês Podem Falar Assim Ah Pode Ver Alguns Problemas Tal Tal Mas Gente Imagina Só Esse Jogo Foi Lançado Há 14 Anos Atrás Há 14 Anos Atrás Se não Me Engan A gente Só Tinha Unia Leve E Fifa Fazendo Sucesso Então É o Que Eu Falo Talvez Uma Terceira Força Seria Ótimo Pra Dar Uma Melhorada Nas Coisas Por Exemplo Até Hoje Hoje Nós Só Temos O Que Fifa E Pés Eu Adoraria Adoraria Que Um Ânimo Pra Dar Sabe Um Sopro De Novidade Eu Acho Que Não Tinha Que Ficar Só Nas Duas Só No Fifa Ou Só No No Pé Eu Acho Que Poderia Ter Uma Terceira Força E Nessa Época Do PS2 Não Teve Não Teve Só Três Três Forças Teve Mais Teve Muito Jogo De Futebol De Outras Empresas Teve O Fantas Que Que Era Da Square Que Fazia Final Fantasy Teve Esse Futebol Kingdom Que É Da Nanco Nanco E Fez Muito Bem Feito Eu Não Entendo Por Que A Nanco Desistiu De Futebol A Nanco Também Ela Tem Uma Série Que Eu Adorava Na Época Do PS1 Eu Não Lembro Se Ele Teve O PS2 Eu Acho Que Teve Um Jogo De Para 360 Dessa Série De Futebol Que Não Chegou Por Aqui Também Ficou No Japão Chama-se Libero Grande Libero Grande Era um Jogo de Futebol Em Terceira Pessoa Que Você Controlava Só Um Jogador Tinha Visão De Terceira Pessoa Das Costas Dele Então Na Época Antigamente Tinha Muita Tentativa De Futebol Teve This Is Futebol Teve Virtua Strike Teve Adidas Power Soccer Meu Deus Adidas Power Soccer Na época Do PS1 Tivemos Muitos Jogos Futebol Muitos Hoje Ficou Ficou Simplesmente Diminuído A PES E FIFA Ainda mais Na época De PS1 E PS2 Nós tivemos Muito Muitos Jogos Futebol A Ubisoft Tentou Entrar No Futebol Uma vez Mas Não Deu Certo Na época De 60 O jogo Ficou Prometia Ser Interessante Mas Não Deu Certo Mas O que Dá pra A gente Perceber É que Vocês estão Vendo o Gameplay Do Futebol King Vocês Realmente Acham Que esse Jogo Não Deveria Ter Sido Mais Divulgado Vocês Imaginem Se esse Jogo Tivesse Vindo Pro Ocidente Se ele Não Seria Tão Jogado Quanto O Próprio O Ineleven Ou FIFA Vocês Estão Vendo Que Em matéria De Movimentação Volto a Dizer Pra Época Em matéria De Movimentação Pra Época Que Vocês Estão Vendo No Gameplay O Jogo Era Sensacional Ele Tem Uma IA Maravilhosa Não Se Vocês Não Estão Vendo Muito Do Da IA Tal Porque Eu Botei os Meus Momentos Tal Mas Você Jogando Você Percebe Que A Máquina Não Fica Só Na Bicuda Ela Não Fica Só No Vai Lá Pra Cá Ela Tenta Ela Corre Atrás Coisa Que Hoje Em Dia Seria O Normal A Máquina Mas Teve Uma Épita Que Eu Não Lembro Qual Era Não Se Se Foi O Ghost Storm Que Se Você Tentasse Fazer Um Gol Na Máquina Ela Pegasse A Bola Era Só Bicão Era Só Bicuda Pra Frente Ele Só Tentava Fazer O Gol Quando Você Quando A Bola Tava No Chão Ele Tava Avançando Mas Se Pegasse A Bola Era Bicuda Aí Vocês Vem Que O Futebol Quinto A Máquina Vai Pra Cima Ela Tenta Ela Busca O Gol Mesmo Um Time Um Tão Vendo Que Eu Fui No Primeiro Que Tava Eu Fui Na Lógica Eu Não Vou Começar A Jogar Pra Me Reacostumar Vou Começar Contra Argentina Contra Alemanha Contra Itália Pra Eu Me Reacostumar Ao Gameplay Eu Peguei Uma Equipe Mediana Mediana Pra Fraca Né Vamos Ser Sincero Mas Como Digo Jogo Japonês A Dificuldade Sendo Um Pouco Não Era O Pior É Isso Não Era A Mesma Coisa A Versão Do In Eleven Era Mais Difícil De Fazer Gol A Versão Do A PES Que A Versão Americana Europeia O Gol Um Fava É Interessante Isso Japonês Gosta Mais De Tentar De 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 Praticar De De Sabe De Dificuldade A Dificuldade Gosta Mais Mais Fácil Fazer Gol Que Unileve Unileve Tinha Tocar Mais A Bola Tinha Que Caprichar Mais Na Jogada Aqui Já O Esse Aqui Vocês Repararam Vocês Estão Reparando No No Estádio Nas Placas Nos Jornalistas Na Geral No Fosso Vocês Estão Reparando Como Ananco Foi Trabalhou Bem A Imagem Do Maracanã É Por Exemplo O Péz Hoje Trouxe A Palestra Itália Eu Queria Tanto Que Eles Trouxessem O Clássico Maracanã Também Eu Acho Ia Ficar Maneiro Trazer O Maracanã Clássico De Volta Mas Vocês Estão Vendo A Movimentação Reparem Você Vê O Ronaldo Movimentação Dele De Dribble De Chute Na Eles Foram Cuidadoso Então A Nanko Fiz Um Ótimo Trabalho Não Entendo Não Entendo Por Que Simplesmente Eles Abandonaram A Franquia Realmente Não Não Consigo Entender É Uma Pena É Uma Pena Que Futebol King Não Ficou Restrito Ao E Eu Meu Irmão Jogava Muito Muitos Jogos Um Contra O Outro E Eu Tom Praticamente De Dez Partidas Eu Perdi Um As Oito Pior Eu Não Se Acostumou Tão Fácil Com o Jogo Eu Não Consegui Ele Se Acostumou Fácil Fácil Com o Jogo Eu Tomava Cara Cacetado Mas Ainda Assim Era Divertido Eu Perdi Mas Era Divertido A gente Brincava E tal E Isso Ai Futebol Kingdom Quem Quiser Na internet Existe Essa ISO Mas Quem Quiser Eu Posso Ver Se Porque Como Eu Diz Esse Jogo É Em CD E Por Ser CD É Difícil Realmente De Rodar Mas É Isso Ai Pô Espero Que Tenham Gostado Comentem Diz Se Se Conheci Ou Não Conheci Ou Até A próxima Aquele Abraço E Fui